A gente abre a edição de hoje com um assunto bem sério. Ontem nós mostramos a falta de segurança em São Cristóvão, uma cidade histórica com um patrimônio riquíssimo, uma grande vocação turística, mas que tem enfrentado problemas com roubos. Os bandidos estão ameaçando a riqueza da cidade, os museus e as igrejas. Hoje nós vamos a outra cidade histórica que também tem um patrimônio muito rico e que da mesma forma que São Cristóvão também enfrenta problemas com a falta de segurança. Por lá, essa também é uma queixa constante. Além dos moradores, os estudantes do campus da Universidade Federal de Sergipe reclamam contra a situação. Mari Estela Nis está na cidade e vai trazer hoje as informações para a gente. Mari, muito bom dia para você. Isso, Lidervan. Bom dia, bom dia a todos. Olha, nós já estamos acompanhando a primeira movimentação aí, nas primeiras horas da manhã aqui na cidade de Laranjeiras. Chegamos aqui bem cedinho, já estamos aqui em frente ao campus da Universidade Federal de Sergipe. Aqui no município, que tem as aulas suspensas desde maio do ano passado. Isso, as aulas no período noturno. O estudante que estudava à noite, que tinha o curso a fim de concluir, teve as aulas remanejadas ou para o período da manhã ou então está no campus em São Cristóvão. Quer dizer, é uma situação bem complicada. O estudante aqui da cidade está tendo que se deslocar, está tendo mais custo. Então, ainda nesta edição, a gente vai destacar este problema da falta de segurança aqui no município. Eu ainda vou conversar com o vice-reitor da Universidade Federal de Sergipe. É daqui a pouco, Lidervan. Tá certo, Mari. Eu volto a te chamar então já, já. Bom, nós vamos voltar a falar agora sobre a suspensão das aulas noturnas do campus de Laranjeiras do UFS. que começou em maio do ano passado e essa suspensão continua até hoje. Maricela Ness está agora com o vice-reitor André Maurício. Vai explicar para a gente, né, Mari? Até também se a gente saber se tem alguma previsão de volta dessas aulas. Isso, Lidervan. Estou aqui com o vice-reitor da Universidade Federal de Sergipe, André Maurício. Acordou cedinho aqui para poder conversar com a gente aqui no Bom Dia Sergipe sobre essa situação, né? Na verdade, um transtorno para os estudantes. Um curso inteiro, ele estava me contando, que foi transferido para o campus em São Cristóvão. É um curso de teatro que já não existe mais aqui em Laranjeiras, ou seja, uma cidade que respira cultura, acabou perdendo um curso tão fundamental, não é isso? Bom dia. Muito bom dia, exatamente. Nós temos os campus aqui desde 2007. Desde então tivemos vários problemas com relação à segurança, culminando com o ano passado, com a transferência, então, desses cursos provisoriamente para a sede em São Cristóvão. Durante o segundo semestre, então ficou decidido que não mais é uma transferência provisória, mas, sem dúvida, é uma transferência agora que não tem mais volta. Não teremos mais cursos noturnos aqui na cidade de Laranjeiras, infelizmente. Eu cheguei, inclusive, a gravar reportagens aqui. No período da noite, enquanto ainda tinha aula, e os estudantes reclamando muito que foram vítimas de assaltos, relatando o que já aconteceu aqui. É, exatamente. Houve um clima de insegurança que ficou inviável aos cursos noturnos. Claro, ainda existe um clima de insegurança, nós transferimos um dos cursos para o período diurno, infelizmente, o outro curso, os professores e estudantes decidiram ir para São Cristóvão, para Caju. É isso. Desde 2007, problemas graves, de assaltos, de próximo transporte, falta de transporte também, temos tido grandes problemas, e fica inviável, né? É uma estrutura de uma universidade, a gente quer muito estar em Laranjeiras, mas não tem uma condição de ter um curso noturno. Claro, isso é ruim, porque o trabalhador, o principal do trabalhador é fazer o seu curso noturno, é trabalhar durante o dia, poder ter a perspectiva de fazer o curso noturno, mas, infelizmente, casos que estão fora, casos que poderiam ter sido resolvidos, né? Claro, difícil, estruturais da nossa cidade de Laranjeiras, a gente vai ter que abandonar os cursos noturnos aqui nessa cidade. Nós conversamos com o Coronel Paulo Paiva, assessor de comunicação da Polícia Militar, ele garantiu que todas as medidas de segurança foram adotadas, tanto para a segurança dos estudantes, como também para a comunidade. Vamos acompanhar. O policiamento de Laranjeiras, nos últimos meses, foi aprimorado, não apenas o policiamento ostensivo regular, mas, principalmente, ações extraordinárias feitas com operações apoiadas pelo GAT e também pelo PEPAC, aqui do Comando do Policiamento Militar do Interior, no sentido de melhorar a segurança pública no local e de coibir a criminalidade. Existe alguma estratégia especial ou é um policiamento normal? Olha, nós, inclusive, com a chegada desses 657 novos policiais, dobramos o efetivo do chamado GAT, o Grupo de Ações Táticas do Interior, que atua diretamente na área de Laranjeiras, e também colocamos seis duplas a mais na área da terceira companhia do segundo batalhão, que faz, é responsável pelo policiamento lá naquela cidade. O senhor já começou, a polícia como um todo, já começou a perceber algum resultado? Sem dúvida, a criminalidade tem reduzido naquela localidade, foram feitas importantes apreensões e prisões na cidade de Laranjeiras, inclusive, o próprio reitor da universidade teceu comentários acerca da melhoria da qualidade da segurança no local. No que diz respeito à polícia, o senhor acha que a universidade pode dar suas aulas normais? Olha, a polícia continuará fazendo o seu trabalho, garantindo à sociedade a segurança pública que ela merece. Agora, obviamente, quanto às aulas, só a universidade pode se manifestar a esse respeito. Mas se depender do apoio da polícia? Sem dúvida, a polícia continuará realizando o seu trabalho constitucional, inclusive na cidade de Laranjeiras, de forma detida. Então, nós acompanhamos aí a entrevista com o coronel Paulo Paiva. Essas medidas de segurança adotadas pela polícia já estão mesmo surtindo efeito aqui na cidade? Veja, essas medidas demoram um pouco de surtir efeito. E, principalmente, o que a gente precisa, que os estudantes sintam esse efeito. Então, quando um estudante está em uma sala de aula, vem para Laranjeiras, existe aquela sensação de insegurança. Isso faz com que o estudante não consiga estudar. Nós perdemos vários estudantes, estudantes que vêm de outros estados, estudantes do próprio Aracaju, estudando aqui durante o curso noturno. Perdemos exatamente por essa sensação de insegurança, claro, até mesmo por um histórico que já tínhamos. Então, nós não podemos começar aulas noturnas neste momento. Vamos estudar, vamos ver durante o ano de 2015, se é possível, por exemplo, em 2006 voltarmos aos cursos. Mas, neste momento, não há uma sensação de paz para os nossos estudantes poderem estudar aqui. Apesar de ter tido, realmente, o apoio da Prefeitura, o aumento de guardas municipais, o aumento da segurança do Estado também, da PM aqui. Não podemos. Muitas repúblicas já não existem mais. Exatamente. Nós tínhamos aqui cerca de 10 repúblicas, aqui na cidade de Laranjeiras, e, infelizmente, tivemos que transferir todas para Aracaju. Então, hoje, as 10 repúblicas que tínhamos aqui foram todas transferidas para Aracaju também, justamente em função de problemas de segurança, de assaltos, de roubos, nessas repúblicas que tínhamos aqui em Laranjeiras. Muito obrigada pelas informações, vice-reitor. Um bom dia para o senhor. Líder Vã? A gente fica na expectativa para que, de fato, essa situação, tanto quanto em São Cristóvão, em Laranjeiras, também se resolva. Não é, Mário? Vice-reitor, obrigado pela participação aqui no Bom Dia, Sergipe.